A sinalização e a estrutura para as mudanças no trânsito das ruas no bairro Santa Mônica estão sendo implantadas. As vias começam a ter sentido único e um semáforo será instalado no cruzamento da avenida Belarmino Cota Pacheco com a rua Isaura Augusta Pereira. O trabalho nosso no planejamento na questão de engenharia de tráfego é acompanhar. Ao tempo todo está mapeando a cidade, vendo os crescimentos, as regiões que estão sendo adensadas, as vias que já estão com dificuldade do veículo transpor. Enfim, semáforo se planeja dentro das vias, qual é a hierarquia, liga onde, qual a importância, dificuldade de transpor, o pedestre. São conjuntos de trabalhos que você sempre está acompanhando. Hoje, na prática, os motoristas que vêm da avenida João Naves de Ávila e querem chegar ao centro administrativo fazem a conversão aqui na rua Miguel Rocha Santos. O que muitas vezes gera confusão, principalmente aqui na avenida Belarmino Cota Pacheco. Com a implantação do sentido único, isso vai mudar. A conversão só poderá ser feita pela rua de cima, Isaura Augusta Pereira. Com isso, o número de acidentes aqui no local deve reduzir bastante. Os moradores da região aprovam a ideia. Melhora bastante, né? Resolver talvez não, mas melhorar bastante vai. Não, vai melhorar bem. Acho que vai reduzir os acidentes. Muda para melhor. Por enquanto, a gente está vendo que está melhorando, mas vamos ver daqui para frente, né? A questão do acidente, a questão da segurança no local, ela vem sendo comprometida ao longo do tempo. Essa proposta de mão única nessas vias com certeza minimiza muito hoje essa situação de segurança no local.